você já deve ter ouvido falar que nosso organismo é, na sua maioria, água. Sim, isso é verdade, tá? Agora, talvez você não saiba que 75% da água que você ingere, água, não é café, é suco, água, tá? 75% da água que você ingere vai pro seu sistema nervoso, vai pra esses neurônios que estão se conectando, vai pro seu cérebro, pros pensamentos, pras emoções que você vai ter, pro seu nível de cansaço, pra sua qualidade do sono. Minha pergunta é, você bebe água? Ai, esqueço. Ai, não tenho sede. Ai, tenho dificuldade de tomar água. Coloca aí, bebo ou não? Água sim ou água não? Outras pesquisas também dizem que além da importância de você ingerir muita água, diz pra você, diminuir café, diminuir álcool, não vou trazer a explicação científica disso, tá? Mas tem. Diminuir café, diminuir álcool, ingerir magnésio, por exemplo, onde é que tem magnésio? Em oleoginosas. Ai, que raio é isso? Castanha, tá? Amêndoa, nozes, tudo isso são, essas sementinhas são oleoginosas, isso vai te ajudar. Espinafre, não sei qual é a sua época ou não, eu sou da época do marinheiro Popeye. Espinafre tem magnésio, ajuda também a combater a ansiedade. Zinco, a gente tem zinco, por exemplo, na gema do ovo. A gente tem zinco, até pegando o gancho de oleoginosa, em castanha de caju, a gente também encontra zinco. E agora tá na moda, né, falar dos probióticos. A gente tem probióticos, por exemplo, no picles. Sabe picles? Você gosta de picles? Picles tem probiótico. Ou como é que chama essa bebidinha que tá na moda agora, gente? Que o povo fala, ai, não sei o quê. Com a xuxa? Não. Kombucha, né? Kombucha tem. Inclusive, a gente tem uma aluna que faz, maravilhosa.